Olá pessoal, como é que vocês vão? Está atrasado, está sim, peço desculpa, mas a Sandra já tinha postado em story, vocês devem ter visto. Este é o próximo livrinho do mês de setembro, deste mês, deste mês, pois é, já está atrasado, o mês começou hoje, não pode ser. O décimo círculo, eu sei que dei 4 estrelas e sei que é um segredo de uma situação que acontece a uma filha no Alasca e o pai, que é desenhador, lembra-me bem disso. Não posso contar mais, sei que gostei bastante, dei 4 estrelas, vamos ter passatempo, porque a Bertrand tem uma nova versão, esta versão é antiga, reeditar um livro, está muito giro, vocês leiam. Eu já, para vocês verem, eu lio em 2016, há 5 anos, olhem, olhem aqui, já nem me lembrava disto, estou-vos sincera. Tem BD também cá dentro, que é as BDs que o pai dela faz. Tem um tribunal e eu acho que também entra aqui aquele advogado que às vezes se repete em algumas histórias, penso eu. Mas eu gostei, 4 estrelas, atenção, há filme, daqueles filmes manhosos do Sex Life, isto deve ser alguma coisa que me querem dizer, do Fox Life, sabem? Portanto, pessoal, depois digam se querem participar e leiam, está bem? Ainda temos mais uns, por aí, mais uns 3 livrinhos e este projeto já dura há um ano e tal. Tchau!